A Ford Ranger alcança sua quinta geração, agora na linha 2024, entregando um pacote considerável aqui de evoluções. Eu convido você a conhecer todos os detalhes sobre ela no vídeo de hoje. Isso aí, pessoal. Falando aqui diretamente da região de Mendoza, na Argentina, para trazer para vocês, então, os detalhes iniciais aqui direto do lançamento da nova geração da Ford Ranger. Então, mostra aqui para vocês a versão topo de linha Limited. Começando aqui pela dianteira, então, nós temos aqui o conjunto ótico Full LED, emoldurando aqui a grade frontal, né, bem destacada aqui, uma referência ao novo estilo de design da marca norte-americana. Nós temos aqui um capô bem esculpido, vale a pena destacar, um item aqui bem interessante. Partindo aqui para o perfil, eu gostaria de destacar aqui a presença das rodas de liga leve Aru 20, que integram aí um pacote opcional, aqui preparado para a Ranger Limited. Aqui essa configuração, ela tem um apelo aí mais sofisticado, então, por isso, ela abusa bastante aqui de alguns elementos cromados, como a gente confere aqui na moldura dos vidros e também na capa do retrovisor. Destaque aqui para o logotipo, identifica a presença do motor 3.0 V6 turbo diesel, aqui na configuração topo de linha da Ranger. Chegando aqui na caçamba, no perfil aqui da caçamba, destaque aqui para a presença do sidestep, sidestep, essa solução que ajuda muito no uso e no acesso aqui da caçamba, que segue aqui com uma capacidade para uma tonelada, como é comum nas picapes médias. Aqui na parte traseira, as lanternas também buscam transparecer aqui essa ideia de robustez, que a gente nota aqui no design geral da Ranger. E a gente tem aqui na tampa da caçamba, o nome aqui estampado da picape, como já se tornou uma referência aqui para o modelo. Então a gente tem um visual aqui bem mais robusto, mas ao mesmo tempo sofisticado para a atualização completa da picape. Partindo aqui para a cabine, nós temos um pacote de evoluções aqui considerável para a nova geração da Ranger. A picape se tornou muito mais sofisticada e também refinada, como vocês podem conferir aqui nessa panorâmica, mostrando desde o painel de porta, o painel, aqui o console central. Então vamos começando aqui pela central multimídia, então como vocês conferem, agora na posição vertical, uma generosa tela aqui de 12 polegadas, então com um fácil uso, uma fácil visualização. Nós temos aqui também a presença dos ajustes aqui para o sistema de som, também do controle climático aqui com telas dedicadas. Nós temos aqui no console central o carregamento por indução, mostrando aqui para vocês um detalhe o câmbio do tipo e-shifter, que conta que são aqui de trocas manuais, basta você pressionar a tecla M e aí retroceder ou avançar nas marchas aqui por meio de teclas. E aqui no detalhe, o seletor rotativo, então dos modos de condução, também do sistema de tração. Nós temos aqui o modo com tração traseira, o 4x4 convencional, 4x4 reduzida, e aqui o sistema 4x4 automático, que opera como se fosse um sistema de tração integral sob demanda. Uma solução aqui interessante, pensada pela Ford, para facilitar então o uso aí do dono, do motorista, que o sistema se encarrega aqui de uma forma automática para buscar a melhor tração aqui para o modelo. Nós temos também o freio de estacionamento eletrônico e um sistema aqui para você ativar, então controlar as funcionalidades aqui off-road, diretamente na tela da central multimídia. Um exemplo aqui, a câmera frontal ativada para facilitar a visualização do trecho que você vai percorrer. E aqui o gerenciamento do sistema de tração 4x4. Nós temos então aqui um modelo muito completo, bem mais sofisticado, mostrando aqui no detalhe o porta-luvas, por exemplo, superior, complementando aqui também o porta-luvas convencional. Então a Ranger, ela ficou aqui, traz então uma proposta bem mais interessante, uma cabine então de fato que realça essa questão do refinamento. Só para finalizar, detalhe aqui do cluster, que também é uma tela de 12 polegadas, totalmente digital e amplamente configurável. Mostrando aqui no detalhe o espaço traseiro da nova Ranger, que segue muito bom, tive a oportunidade aqui de avaliar, então a segunda fileira de assentos, é possível acomodar aqui até três adultos com conforto na picape, então que oferece aqui também uma cabine bem ampla, interessante aqui até para o uso familiar. Então é isso amigos, hoje foi o dia aqui do nosso primeiro contato, com a nova geração da Ford Ranger, e eu acho que a picape agradou muito, eu acho que a evolução aqui que a Ranger recebeu foi exponencial, e ela então se firma aqui como a nova referência no segmento de picapes médias. O modelo então evoluiu aqui da plataforma até a carroceria, passando pelo interior, que está muito mais sofisticado. Destaque também para o bom conteúdo de tecnologia, de itens de série aqui da Ranger, como por exemplo monitoramento de pontos cegos, alerta de colisão com frenagem autônoma, entre outros itens. A estratégia também da Ford de oferecer a motorização 3.0 V6 para os catálogos mais caros da Ranger, ela é muito acertada, uma vez que esse conjunto aí, esse motor associado ao câmbio automático de 10 marchas, confere aqui um nível de eficiência ímpar para a Ranger, então aí com muito desempenho, e também um consumo ali bem equilibrado em relação ao nível de performance que esse propulsor V6 oferece. Então acho que a Ford acertou muito aqui na receita, nós temos uma picape muito interessante para quem está de olho em um modelo dentro dessa categoria. Então é isso amigos, esse foi o conteúdo aqui de hoje, espero ter ajudado você a conhecer os detalhes iniciais da nova geração da Ranger, a gente se vê em breve e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho